Um funcionário de uma empresa ficou encarregado de remover resíduos de diferentes polímeros que estavam aderidos a diversas peças. Após alguma investigação, o funcionário classificou as peças em três grupos conforme o polímero aderido a cada uma, e as fórmulas estruturais de cada um desses polímeros são as seguintes, polímero 1, polímero 2 e polímero 3, e para remover os resíduos de polímero das peças, o funcionário dispõe de apenas dois solventes, água e N-hexano. E o funcionário analisou as fórmulas estruturais dos três polímeros e procurou fazer a correspondência entre cada polímero e o solvente mais adequado para solubilizá-lo. E a alternativa que representa corretamente essa correspondência é qual? Primeiro ponto, água, H₂O, essa daqui é a estrutura, a gente sabe que é uma molécula polar, ou seja, a gente está trabalhando com um solvente do tipo polar. Enquanto o N-hexano, o normal hexano, a gente tem essa estrutura aqui, e é um hidrocarboneto, e a gente sabe que vem ser o quê? Apolar. Então, esse solvente aqui, o N-hexano, ele é apolar. E conforme a gente estuda com relação a essa questão da solubilidade, semelhante tende a dissolver bem semelhante. Então, com base nisso, um solvente polar tende a dissolver bem outro polarizado, tá? Então, a gente tem aqui, no polímero de número 1, carboxila, aqui nós temos um hétero, hidroxilas alcoólicas e tal. Então, o polímero 1, ele é o quê? Ele é polar. Então, tem vários grupos polares aqui na estrutura. Então, o mais adequado, tendo em vista que semelhante tende a dissolver bem semelhante, é o polímero 1, a gente utilizar um solvente polar, no caso, a água, tá? Então, com base nisso, a gente poderia eliminar a alternativa B, eliminar a alternativa C, e fica entre A, D e E. Quando a gente analisa o polímero 2, é um hidrocarboneto, é apolar. Então, como semelhante tende a dissolver bem semelhante, aqui a gente vai utilizar o N-hexano, que também é apolar, tá? Então, com base nisso, eu poderia eliminar a alternativa D, que trabalha o polímero 2, a utilização da água, tá? Então, a gente está entre a alternativa A e E. O polímero de número 3, a gente vê várias hidroxilas alcoólicas, que vai realizar a ligação de hidrogênio aqui com a água. Então, a gente vai utilizar novamente a água, e com base nisso, a gente elimina a alternativa E, chegando na correta, que vai ser a letra A, beleza? Então, essa daí vai ser a resolução da questão de número 8.